Música Ilustres desconhecidas Genipapo, Saputi, Cajá, Cajamanga, Jaca, Juá, Framboesa, Fruta-Pão, Açaí, Caju-Azul e Capuaçu São frutas que nunca vi, de algumas já ouvi falar, mas ainda não tive o prazer de ver, de tocar, de cheirar e de saborear Já tomei suco de açaí, mas a fruta nunca vi, já tomei sorvete de framboesa, mas nem sei se a fruta tem beleza Se você encontrar essas frutas por aí, faça o favor de me apresentar, aí elas serão musas do meu poema Não dá pra fazer boa poesia com cara, cor, cheiro, forma José Elias, Poesia é Fruta Doce e Gostosa São Paulo, FTD, 2006, p. 34 e 35 Música 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 Música